Que amor não me engana Com sua brandura Se da antiga chama Maldiva a largura De uma mancha negra De uma pedra fria Que amor não se entrega Na noite vazia E as vozes em marão Num silêncio aflito Quanto mais chamar dão Mais se ouve o seu grito Muito à flor das águas Noite marinha e lá Vem devagarinho Para a minha beira Em novas voltadas Junto de uma era Nascer em flores vermelhas Pela primavera Assim tu souberas Irmã que o tu via Dizer-me se espera Por nascer no dia E as vozes em marão Num silêncio aflito Quanto mais chamar dão Mais se ouve o seu grito Muito à flor das águas Muito à flor das águas Quando mais chamar dão Obrigado.